Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês o nosso almocinho de domingo. Meu marido resolveu assar uma carninha na brasa e é lógico que eu vim mostrar pra vocês. Pessoal, meu marido comprou um pouco de contrafilé e eu aproveitei enquanto ele tava ali cuidando das carnes pra me fazer uma maionese bem gostosa pra gente comer. Essa carne tava bem bonita, meu marido só usa apenas sal grosso, gente, não usa mais nada. E ele também comprou um pouco de linguiça. Essa linguiça aí é da marca Aurora Toscana, gente. A gente gosta bastante dessa linguiça porque fica muito gostosa na brasa, né amor? Uma delícia, pessoal! Como a linguiça e a carne só era pra gente, a gente não comprou muita coisa. Foi bem pouquinha coisa somente pra nós dois. Como eu gosto da minha maionese bem temperada, eu resolvi picar em pedacinhos bem pequenininhos, o pimentão verde, que dá um sabor, um cheirinho muito gostoso na maionese. Em seguida, eu deixei a batata bem picadinha. Eu gosto de deixá-la assim, bem bonitinha, gente, o cubinho. Porque daí na finalização ela fica muito bonita, a salada de maionese. E a cenoura também, tudo bem picadinho. Pessoal, meu marido ama vagem na salada de maionese. Então, a gente resolveu colocar esse tanto que tem. Ela não é aquela vagem grossa, olha pra vocês, e ela é bem fininha. Mas eu acredito que não vai mudar nada no sabor, vai ficar bem gostosa também. E aí eu lavei bem essa vagem, vou deixar ela bem picadinha e vou cozinhar tudo junto com a batata e a cenoura. Depois que eu deixei a batata um bom tempo, ela ali secando, escorrendo bem a água, eu vou colocar ela nessa travessa de vidro, pra gente começar a misturar e fazer uma maionese bem gostosa. Mas ele já tá cortando a carne, né, mãe? Mastigando. Isso aí, pessoal, tô mastigando aqui. Ó, o pãozinho de alho já tá pronto, olha que delícia, gente. Esse daqui ele dá marcasinho, que vem recheio de queijo. Aqui, arrozinho fresco, ó. Aqui tem linguiça. Meu marido tá cortando os pedaços de carne. Olha que delícia, gente. Hum! Olha, gente, que delícia que ficou o nosso churrasco. Simples e gostoso, né, amor? Isso aí, pessoal. Linguiçinha aurora assada, contra filézinho, salada de maionese. Olha que linda, pessoal, a salada de maionese que a Anulia fez. Deliciosa, hein? Pãozinho de alho recheado, arrozinho soltinho, né, amor? Olha isso. Pessoal, vocês não têm noção se a maionese canuba faz, hein? Deliciosa, pessoal. E uma coquinha, né, gente? Que não dá pra faltar, ó. Dessa vez, hoje é coca, né, amor? É isso aí, pessoal. E comenta aí, pessoal, o que vocês estão almoçando no domingo aí. Deixa aí o seu comentário aí. Fala de onde vocês estão assistindo. Segue a gente aí. Sempre a gente tá postando vídeo, né, amor? É sim, pessoal. Não esquece de seguir a gente, se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E deixa aí nos comentários qual que é a sua cidade que você assiste o nosso vídeo, né, amor? É isso aí. Tá bom, pessoal? Ótimo domingo pra vocês. Abençoado. E fica ligadinho que daqui a pouco tem mais vídeos pra vocês no canal. Manda beijo, amor. Tchau, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau.